Bom dia pessoal, estou fazendo um upgrade nessa lanterna aqui, está faltando até a lentezinha que vai aqui Essa lanterna é legal que é assim, ela tem uma lanterna, uma luz tipo de emergência e uma luminária para poder usar Isso aqui é legal para você levar quando vai viajar, para camping ou se faltar energia Dá um problema se acende essa luz, ela fica piscando, ela vai acender agora e daqui a pouco ela começa a piscar Ah, já está piscando legal, então é tipo um alerta Aqui é uma lanterna, beleza E aqui é florescente, só que essas duas estão queimadas, eu vou passar isso aqui para LED, até daqui a plaquinha Vou pôr LED SMD, muito mais eficiente, mais econômico A bateria dela, pifou, era essa daqui, de chumbo, uma bateria de 4 amperes, 6 volts Passei para 8 baterias de lítio, desse tipo aqui Agora são 8 dessa daqui, só está faltando a plaquinha controladora para receber A lanterna em si, vou tirar essa daqui que é uma lápida comum, vou pôr essa aqui de 6 LEDs Muito mais econômico, minha intenção é essa mesma economia de energia, mais econômico, uma luz branca e aqui é uma luz amarela Aqui vou ver depois se consigo colocar LED também, tudo assim, sempre de forma mais econômica Como falei aqui, vou mudar, vou pôr aquela plaquinha de LED, tem que achar o circuito e alterar Ela é legal que ela é carregada na tomada, pode ser 110 ou 220 volts, inclusive no 12 volts do carro Só pôr o adaptador e pôr aqui, é legal Aqui muda a chavezinha, 110 ou 220 Mas já está quase pronta, já alterei, agora vou fazer essas outras alterações E depois vou começar a estudar para poder colocar aqui LED e fazer uma outra lente por aqui E agora vou começar a estudar para poder colocar aqui, né? E agora eu vou começar a estudar para poder colocar aqui, né? E agora eu vou começar a estudar para poder colocar aqui, né? E agora eu vou começar a estudar para poder colocar aqui, né?